O Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento que fixou um valor de indenização para as vítimas que ficaram sem água após a tragédia de Mariana. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.300 para as vítimas do rompimento da barragem do Fundão. Elas tiveram interrupção no fornecimento de água em razão da tragédia ou questionaram a qualidade da água após o reestabelecimento do serviço. A instauração do IRDR foi solicitada pela mineradora Samarco, ré na maioria das ações ajuizadas pelas vítimas. O Ministério Público de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil questionaram, no Superior Tribunal de Justiça, a decisão do TJMG, enquanto as vítimas alegaram que a indenização tinha valor irrisório e deveria ser revista. A segunda turma deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão do Tribunal Mineiro. O relator, ministro Herman Benjamin, pontuou que o TJMG adotou o sistema Causa Modelo, no qual há apenas a definição de uma tese, sem análise do mérito, de processos específicos representativos da controvérsia, assim como ocorre no sistema de causa-piloto. O ministro destacou ainda que o Código de Processo Civil de 2015 adotou como regra a sistemática da causa-piloto para julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. O relator explicou que este sistema só é permitido pelo CPC 2015 em duas hipóteses. Quando a parte desiste do único processo selecionado como representativo da controvérsia ou quando há pedido de revisão de tese anteriormente fixada em IRDR. O ministro comentou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendendo que os processos indicados pela Samarco como causas-piloto não eram adequados para o IRDR, deveria ter determinado que a mineradora apontasse outras ações em condições de análise, sendo possível ainda que o próprio relator do incidente tomasse a iniciativa. O relator afirmou que a participação das vítimas dos danos em massa, autores das ações repetitivas, constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR.